Bom pessoal, estou aqui acabando de assinar o rateio de 2023. Eu tinha dito para você que ia ser rápido. No ano passado eu dei 19 milhões do rateio. Hoje estou assinando aqui para mandar para o banco 25 milhões de rateio. Então, quero aqui desejar para todo servidor público que faça bem com esse dinheiro, aplicar bem. E eu assino com o maior prazer. Durante o ano a gente fica economizando de centavo por centavo. E com certeza vão passar um ano novo gordo. Vou mandar para o banco, que nem eu tinha falado. Vai ser passado para as contas dia 27. Já paguei amanhã. Os servidores vão receber o dinheiro da educação, do salário de dezembro. Depois de amanhã, todo o resto dos servidores vão receber. Então, está aqui para vocês. Feliz Natal, feliz ano novo. E que 2024 venha para a gente trabalhar, fazer um bom trabalho no município. Muito obrigado. Um abraço em cada servidor público. E queורה noека. Obrigado. Obrigado.